A Ti, meu Deus A Ti, meu Deus Eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar Vou ser o Teu seguidor E Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor De Tuas mãos Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula A música da Igreja Católica Uma música que serve para qualquer religião Uma música legal, um hino E você pode aprender muito fácil Então esse ritmo que eu estou usando Nessa música É um ritmo que a gente tem da pasta De ritmos católicos Se você quiser adquirir Também pode adquirir com a gente Essa pasta de ritmos E essa música é feita aqui no tom de Fá Maior E dá para ensaiar e aprender lá legal Ok? Então vamos à videoaula de hoje Então vamos à videoaula desta música Feita aqui no tom de Fá Maior Original, do Padre Zezinho A Ti, Senhor Tom de Fá Fá, nós usamos o Dó Usamos o Sol Menor Um Ré Maior aqui No meio O que são essas notas aí? Fá, Dó Sol Menor Si Bemol Não sei se tinha falado Si Bemol São essas notas Enfim, vamos lá por etapas aqui Então começa aqui Introdução dela Um dueto aqui Daí vem pra cá Daí vem pra cá E entra cantando E entra cantando ali Aí vai mantendo os acordes As notas A mão esquerda então Na introdução Começa aqui Eu inicio ela já Direto no Eu começo aqui É que eu já caio No Si Bemol Então fica melhor Você deixa preparado O ritmo aqui E aí você entra No Si Bemol Que entra no tempo certo Assim que Ela é feita dessa forma Então tá Mas vamos lá Começando então Foi aqui pro Si Bemol Daí Sol Menor E volta pro Fá É Ré Ré maior Pode ser com sétimo Se quiser Mas não pode ser o Ré maior Sol Menor Dó Tá vendo Cantinho ali E aí Fá De novo Voltou pro Dó Aí volta pro Fá E segue as notas Então Ela não é uma música difícil de tocar Ok? Então esta é a videoaula De hoje